Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos aprender a executar o exercício número 6 do Meu Piano É Divertido. Qual o compasso está esse exercício? Não tô lembrado não. Não tá lembrado não? Não, nunca nem vi. 4 por 4. Esse exercício a gente vai usar ele para poder treinar a nossa mão esquerda. A gente vai começar todos os exercícios sempre executando devagar e depois nós vamos aumentando a velocidade para a gente poder ganhar técnica e agilidade no piano. Então nós vamos começar esse exercício com a mão esquerda. Aqui nós vamos passear mais entre o Dó e o Si. Temos aqui 4 semínimas, cada uma valendo um tempo. Então nós vamos fazer na mão esquerda. Dó, Si, Dó, Si. 1, 2, 3, 4. Dó, Si, Dó, Si. Segundo compasso nós temos a nossa queridíssima Sembré. Ela vai durar 4 tempos na mão direita no Dó. E depois a gente vai repetir o primeiro compasso. E vai fazer Dó, Si, Dó, Si, Dó. Só vai tocar uma vez e vai contar 4 tempos. Então ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No piano ela vai ficar desse jeito. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então é isso. Super fácil, né? Treine bastante. Seja numa escaleta, seja num piano que toca som de Nintendo. Seja no seu tecladinho digital, no seu celular. Dá pra estudar, hein? Eu quero ver. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e até a próxima aula. Tchau.